Os pinguins são aves marinhas, mas eles definitivamente não têm talento para o voo. Na verdade, eles são ótimos nadadores, mas quando se trata de voar, eles são verdadeiros especialistas em quedas livres. É como se eles tivessem assistido a muitos vídeos de acrobacias aéreas e decidido que seria mais divertido simplesmente pular de um penhasco e gritar, Jerônimo ou! São conhecidos por formarem grandes colônias em terra firme. Eles se reúnem em grupos enormes, como se estivessem participando de uma conferência de pinguins, discutindo assuntos importantes como como ser fofos e engraçados. É como se eles estivessem organizando uma convenção de comédia, onde cada um tenta contar a piada mais engraçada para arrancar gargalhadas de seus amigos. Sobre os pinguins é que eles têm um jeito bastante peculiar de encontrar seus parceiros. Em vez de saírem em encontros românticos ou trocarem mensagens de amor, eles simplesmente pegam uma pedrinha e a oferecem como um...